Loiwai! Clube! Wi-Fi! A informação tá on! Lolita! Boa tarde, Lolita! Boa tarde, Jean! Como você tá? Bem, graças a Deus e você? Tá bom, tudo em ordem, tô tranquilo. Preparou uns bagulho cabuloso aí pra nós agora? Olha, gente, polêmico, hein? Conta aí, conta aí, conta aí. Vamos falar. Durante a comemoração da torcida argentina, né? Com a vitória na Copa do Mundo. Resquícios da Copa do Mundo? Exatamente. Até hoje ainda temos, né, esse assunto rendendo. Vai pipocar muito, né? Vai pipocar bastante. E nesse caso, pipocou especialmente pra gente aqui do Brasil, porque um grupo de torcedores, durante a comemoração, pega a bandeira do Brasil e põe em fogo. Ah, não, peraí. Aí é falta de respeito. É, e todo mundo em volta começa a aplaudir. Então, na época da final, muito foi discutido sobre quem quer torcer, porque tem gente que não gosta da torcida da Argentina. Tem gente que não, mas tem que torcer, porque é o representante aqui nosso. E bater aquilo, aquilo outro. Enfim, gente, no fim das contas, a rivalidade ainda continua. E eles não estão nem aí, não. Mesmo durante a festa, o Brasil é tão marcante, que eles fizeram questão, né, de arrumar essa bandeira pra queimar, gente. Na festa do Brasil, a gente nem lembra de Argentina, quando o Brasil ganha. A gente tá nem aí pra eles. A festa pra nós é tanta que a gente nem lembra de outro país. Exatamente. Exatamente isso. Exatamente. Nosso foco é a vitória, comemorar a vitória. Mas, né, tá aí esse vídeo na internet, tá circulando bastante. Que triste, que triste, que triste. Em outro momento também, durante a comemoração dos jogadores, acho que é Depol que fala, né, um jogador argentino, ele chega a tentar puxar uma música... É Depol? O que chama? Depol? Eu não sei. Para de rir! Não, termina! Ah, tá. Ele tentou puxar uma música que provocava brasileiros, mas o Messi, na hora, no vídeo, cortou ele na hora, fez sinal negativo e pararam com a música, é, pra não cutucar o Brasil. Então, assim, gente, continua aí. Mesmo a gente perdendo, sendo eliminado até por outro time, a gente ainda incomoda o ponto e não sai da cabeça dos torcedores argentinos e jogadores. Pois é, foi uma falta de respeito isso tudo, né? Foi, foi sim, foi sim. Mas não adianta, né, gente? No futebol tem rivalidade muito tradicional... Sempre vai ter, sempre vai ter, infelizmente. ... que o pessoal não supera, né? Mas tá bom, a gente que é corinthiano, a gente sabe o jeito que o povo torce por corrente, se lascar. E como, né? Tudo a flor da pele. Foi! Clube! Wi-Fi!